Esse é o Acápsio, e nós vamos falar da possível reaproximação de Lula com os Estados Unidos. Será? O Matheus Leitão tá dizendo aqui que Lula e os Estados Unidos e o Biden estão se reaproximando, que Lula tá voltando atrás nas palavras. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, não tá voltando atrás nada. Tá falando, tá tentando desfazer a merda que ele fez, tá falando um monte de coisa, se enrolou toda entrevista lá em Portugal, falando uma coisa com outra. Não que eu nunca disse que era uma mesma coisa. Não, ele literalmente falou na China que a culpa era do Zelensky e do Putin. Como não tá igualando as coisas? Que ambos que começaram a guerra... Não, foi o Putin que começou a guerra. O Putin que invadiu o país, né? Enfim, o Lula tá enrolando nessa história. Mas agora vieram com esse papo aqui de reaproximação. E parece que os Estados Unidos subiu o apoio ao fundo Amazônia de 50 milhões de dólares pra 500 milhões de dólares. Então querendo falar, olha só, tá vendo? O Lula tá se reaproximando com o Biden. O Biden tá dando um pouquinho mais de dinheiro pro fundo Amazônia. Como se isso fosse relevante no final. Vocês sabem, né? 500 milhões de dólares, eu não pago as peças da Cláudia Raia aí que tá querendo com a Lei Rouanet. Só a Lei Rouanet são 10 bilhões de reais que estão sendo feitos, que dá 2 bilhões de dólares dado pra artista aqui no Brasil. Então, no final das contas, 500 milhões de dólares é porra nenhuma no final das contas, né? Bom, essa notícia foi sugerida por ficar logando toda hora. O cara é um saco. Carlinhos ama ser taxado por 2.050 homens e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O Matheus Leitão tá falando aqui da reaproximação do PT com Lula, né? Ele tá dizendo que quem foi a arquiteta dessa reaproximação foi a Marina Silva, que conversou com o John Kerry lá nos Estados Unidos, que também é um outro político ambientalóide, igual a Marina Silva, que também aparece de tempos em tempos, desce do disco voador onde eles moram pra aparecer aqui fazer merda. E daí eles acertaram importantes cifras para o meio ambiente. E os investimentos dos Estados Unidos voltados à recuperação da Amazônia chegam à estratosférica... Tá errado aqui, Matheus Leitão. À estratosférica de 1 bilhão de dólares ou 5 bilhões de reais. Serão 500 milhões de dólares no fundo da Amazônia e coisa e tal, destinado apenas ao Brasil, né? Aí ele fala que não é pouca coisa após Jair Bolsonaro em seu mandado rasgar dinheiro de outros países dispostos a ajudar na proteção da floresta. Na verdade, o que aconteceu não foi isso. Vocês sabem, o que Bolsonaro falou é que não vai aceitar tutela de países estrangeiros por merreca. E realmente, esse fundo da Amazônia é uma merreca. E você sabe, esse dinheiro aqui vai pra quem? Vai pra ONG. Então quando eles falam que não, que os Estados Unidos estão botando 500 milhões de dólares no fundo da Amazônia, não, isso não tá indo pro governo brasileiro ou pra algum brasileiro, não tá indo pra ONG, meu amigo, no Amazonas. Então, pô, isso aqui é ridículo. Bolsonaro fez certo, tinha que acabar com esse fundo da Amazônia mesmo, serve pra porcaria nenhuma, porque esse dinheiro vem do exterior, pra ONG, que tipicamente é do exterior mesmo, e esse pessoal fica lá na Amazônia fazendo sabe-se lá o quê. Não sei se vocês viram o caso do minério lá, que tava sendo roubado através de Manaus, e uma coisa muito estranha aquilo lá. Ninguém tá falando nisso, eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se eu já lancei ou se eu vou lançar ainda. Enfim, esse caso aqui é isso. Então, esse fundo da Amazônia, eu acho que Bolsonaro fez certíssimo em ignorar esse fundo da Amazônia. Merreca? Receber trocado? Pra quê? Não, se for dinheiro, é pra dar dinheiro pro brasileiro, não é pra dar dinheiro pra ONG, porra. Então esse fundo da Amazônia não tinha que ter nada mesmo. Mas você sabe, né, o Lula é muito ligado com essas ONG. Então o Lula tá querendo esse dinheiro aí pra ajudar as ONG lá na Amazônia, que é tudo de coleguinha dele, é tudo pra encher as boquinhas lá do pessoal, amiguinho do Lula lá na Amazônia, né? E daí parece que a Marina Silva conseguiu conversar com o John Kerry pra aumentar esse valor, pra tentar ter uma boa vontade do Lula, pra ver se o Lula muda o discurso dele, né? Eu adianto pro pessoal lá dos Estados Unidos que vocês estão sendo otários de novo. Foram otários a primeira vez ao apoiar Lula nessa eleição. Sinceramente, os Estados Unidos tinham muito mais chance com o Bolsonaro, de mudar a opinião de Bolsonaro, do que de mudar a opinião do Lula. O Lula é socialista desde criancinha. O cérebro dele funciona lá em 1950, na época da Revolução de Fidel Castro em Cuba. Ele adora líder revolucionário e coisa e tal no mundo inteiro. Ama lamber o saco do Putin, do Xi Jinping. Por quê? Porque são pessoas com mão de ferro, que mandam no país, que não dão liberdade pra ninguém, que não estão nem aí pra oposição. É isso que é o Lula. E teve otário aqui no Brasil assinando cartinha da democracia em apoio ao Lula. Você acredita nisso? Pois é, né? Pra você ver. Agora, lá em Portugal, eu acho que o Lula sentiu um pouco o baque. Em Portugal ficou feio pro Lula lá em Portugal, né? Porque o Lula culpou Portugal por... Na verdade, o Lula disse que a OTAN e a comunidade europeia que estavam prolongando a guerra na Ucrânia. Que loucura isso, cara? Que não é que esse cara tirou esse negócio... E aí o pessoal de Portugal falando... Olha só, Portugal faz parte da comunidade europeia. E Portugal está empenhado mesmo em ajudar a Ucrânia. Que negócio é esse da gente estar atrasando a guerra? Que paz que você quer a paz pela submissão? Quer que a Ucrânia se renda pra Rússia entrar, invadir tudo e acabar a guerra? Que porcaria de ideia é essa torta do Lula, né? Inclusive, e agora parece que ele percebeu essa viagem de Portugal dele. Ele percebeu o tamanho da merda que ele tá fazendo nesse caso, né? Aí ele tá tentando desfazer. Ele já falou que não, que eu não disse que era a mesma coisa, que eu disse que o invadiu outra coisa e tal. Não, ele disse que era a mesma coisa. Ele disse que os Zelensky e o Putin eram culpados. Não, não são. O Putin é o culpado. Os Zelensky tá se defendendo. É diferente, não é a mesma coisa. Ah, que ambos os países começaram a guerra. Não, não foi ambos os países que começaram a guerra. É essas merda que o Lula tá falando. Eu acho que ele já tá mais caquético do que o normal. O cérebro dele já deve estar com algum nível de demência já. Daqui a pouco ele não consegue mais falar coisa com coisa. Não vejo a hora de chegar esse dia, porque daí ele para de falar de vez e pronto. Chega no nível Joe Biden de inteligência. Enfim, que ele vai recuar alguma coisa, ele vai. Ele já falou que vai mandar o Celso Amorim lá pra Ucrânia, que vai convidar um diplomata ucraniano pra vir ao Brasil e coisa e tal. Mas, gente, vocês sabem, é óbvio. Isso aí é fantasia, é maquiagem. Ele tá querendo dizer que tá vendo os dois lados igualmente. Esquece. O Lula já tá com o pé no inferno, já tá com o pé no lado negro da força. Ele ama Putin. O Bolsonaro errou ao tratar Putin como se fosse uma pessoa... Não, porque ele tem um problema lá e coisa e tal. Mas nós precisamos do fertilizante, então precisamos ficar neutro nisso daí. Não, ninguém precisa de fertilizante manchado de sangue. Nada paga fazer negócio com invasor de outro país. Porque outro dia, amanhã, pode ser a gente aqui. Um pouco custa pra Rússia, já que o Brasil aceita que a Rússia invada a soberania de outros países, por que não invadir a própria soberania do Brasil? Já disse que aceita, né? Enfim, essas maquiagens que o Lula tá fazendo aqui não vão levar a nada no final das contas. E o Demetrio Magnoli aqui, ele traz umas perguntas que eu achei bem pertinentes. Eu geralmente discordo muito dele aqui na coluna dele. Mas nesse caso aqui ele acertou. Ele traz algumas perguntas aqui pra explicitar a posição brasileira. Porque o que tá acontecendo é isso, né? O Lula fala, não, que eu não disse que os países eram iguais. Mas ele falou literalmente que os países eram iguais, que eram igualmente culpados pela guerra e coisa e tal. Aí ele propõe algumas perguntas pro Lula realmente explicar qual é a posição dele, né? A Carta da ONU e a Constituição Brasileira consagram os princípios da soberania nacional e do respeito à integridade territorial das nações. É nesses princípios que o Brasil apoia a sua pretensão de mediar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia? Porque, veja, se for nesse princípio, a única saída pra essa guerra é a Rússia sair da Ucrânia. A Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia num tratado, no Memorando de Budapeste, de 1994. Ela reconheceu a Crimeia como parte da Ucrânia, reconheceu todo o leste da Ucrânia como parte da Ucrânia. Então, se o Brasil respeita a soberania, não tem outra posição. Não tem negociação. É o que eu falo sempre. Depois que o Putin sair, liberar todo o território da Ucrânia, pode-se negociar o prazo de pagamento de indenização, a entrega dos prisioneiros de guerra. Isso pode ser negociado. Mas sair da Ucrânia não tem que negociar nada, né? Aqui, o encontro de Amorim com o Putin em Moscou, seguido pelas declarações de Lula na visita à China e pela recepção de Lavrov, paralelamente à ausência de visitas à Ucrânia, indicam que escolheu o lado russo. Ou existe outra explicação para o desequilíbrio diplomático, né? Agora, mandar o Celso Amorim na Ucrânia, ou falar com Zelensky, ou trazer alguém da Ucrânia pra cá, agora, meu amigo, vai ficar claro que é só fantoche, que é só brincadeirinha, que é só maquiagem da coisa, né? Que você quer mostrar que... Ah, não, agora eu lembrei que tem um outro lado. Puts, tinha esquecido que tinha um outro lado nessa história, né? Pois é, o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil participa e é signatário, já mandou a ordem de prisão contra Putin. O Itamaraty não falou nada sobre isso. E aí, o governo brasileiro vai ignorar o Tribunal Penal Internacional? E olha, o Brasil tá na origem desse Tribunal Penal Internacional, lá no final da Segunda Grande Guerra, com Oswaldo Aranha, que foi o grande articulador dessa coisa toda. Enfim, o Lavrov declarou em Brasília que Rússia e Brasil compartilham posição similar sobre a gênese da guerra da Ucrânia. E o Lula falou que a culpa era da OTAN, coisa e tal. Que é o que a Rússia fala, né? A Rússia acha que não, que a culpa é dos dois lados, coisa e tal. Não, não é dos dois lados. Um lado invadiu o outro. Não tinha nada de OTAN expandindo. Era a Ucrânia que queria entrar pra OTAN. Não a OTAN que queria que a Ucrânia entrasse pra ela. Tanto que a Ucrânia já tentava entrar pra OTAN há um tempão e não conseguia, né? Aliás, diga-se de passagem, eu acho que a OTAN errou nisso aí. Deveria ter aceito antes a Ucrânia, né? Teria resolvido o problema mais rapidamente. Enfim, segundo Lula, a responsabilidade pela guerra cabe igualmente a Putin e Zelensky. Ah, porra, isso é uma idiotice. Isso aqui não tem o que dizer disso daqui, né? Enfim, ele faz aqui uma série de perguntas que realmente... Aí, Lula, quando é que você vai esclarecer exatamente qual é a sua proposta? Porque se você seguir a carta da ONU e seguir o que o Brasil, a diplomacia brasileira prega, a única alternativa é a Rússia tem que sair da Ucrânia imediatamente. Não tem paz de outra forma. Mas a gente sabe que, na verdade, não é isso. O Lula tá já com o Putin, já tá na cama com o Putin. E é o que eu falei com vocês. Avisei antes da eleição do Lula mesmo. Não tem jeito. O Bolsonaro pode ter errado nesse ponto? Errou. Mas ele era o cara que dava pra mudar nisso daí. Ele errou ao achar que podia ficar neutro nessa história. Não, não existe neutralidade nessa história. Essa história só tem um lado certo. É o lado da Ucrânia. Não tem outro lado cinza, não tem mais ou menos, não tem nada. Então, infelizmente, a verdade é que essa aproximação aqui, isso não vai longe, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.